Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, advogados, advogadas, ordem dos advogados do Brasil, parabéns pela mobilização. Senhor presidente, eu acho que nós já esgotamos aqui o debate e os defensores desse projeto não houve apresentação de nenhum argumento concreto, real, para que esse PL 752 seja aprovado. Na verdade, o Tribunal de Justiça diz que se o projeto for aprovado, haverá uma arrecadação de aproximadamente, pelos cálculos aí, de aproximadamente 400 milhões de reais para o Tribunal de Justiça. Eu quero lembrar, senhor presidente, que esse valor, ele, na verdade, pode ser até substituído por uma ação popular que está no próprio Tribunal de Justiça. Recentemente, eu acionei o TJ, através de uma ação popular, para revogar o decreto do governador, o decreto 67526, agora de 2023, que dá isenção fiscal para as empresas de embalagens metálicas. Eu tenho até um quadro que eu gostaria de mostrar aqui no telão, para que as pessoas entendessem qual é a relação que eu vou fazer agora. Olha, o governo, o TJ fala, nós precisamos de 400 milhões de reais, por isso que tem que aprovar o projeto. Eu tenho uma ação popular que está lá em julgamento, no Tribunal de Justiça, para revogar uma isenção fiscal de um único setor do Estado de São Paulo, que está dando um prejuízo de, no mínimo, agora, 345 milhões de reais para o Estado de São Paulo. Então, faça o TJ, está tão preocupado com o orçamento, que ele nos ajude aqui a derrubar essa famigerada e perversa isenção fiscal, que é esse decreto 67526. Lembrando ainda que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo anunciou recentemente que fará diligências nas isenções fiscais do Estado de São Paulo, nos benefícios e isenções fiscais, porque é grave a situação, não há transparência. Quero ainda dizer, seu presidente, que nesse momento o governo, como ele não quer repassar os recursos para o Tribunal de Justiça, ele está mobilizando aqui a sua base do governo. O governo, a base do governo não tinha se mobilizado até então. E agora que começou essa mobilização, porque o governo não quer repassar recursos para o Tribunal de Justiça, sendo que nós temos o maior orçamento hoje da história do Estado de São Paulo. São 317 bilhões de reais. Então, por isso que esse projeto não pode ser aprovado. O que nós queremos aprovar, de fato, aqui do Tribunal de Justiça, nós temos um projeto importante, é o PLC nº 30, de 2013, que paga uma dívida importante reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça, com os servidores, aquele reajuste de 10,55%. O projeto está aqui em regime de urgência e até agora não foi aprovado. Esse sim é o projeto que nós queremos aprovar imediatamente. O 752 vai trazer mais taxas, mais impostos e vai penalizar, sobretudo, a população mais pobre. Então, por isso, seu presidente, que nós somos totalmente contra a aprovação desse projeto. Faço um apelo aqui final aos deputados e deputadas, sobretudo aqueles que têm inscrição na OAB, não traiam a OAB. O deputado que é advogado e votar nesse projeto estará traindo a sua organização. Eu sou professor, se os professores são contra um projeto, eu não vou trair a minha categoria profissional, eu voto com os professores. Se eu sou advogado, eu voto com a ordem, com os advogados. Então, faço um apelo, deputados e deputadas que são juristas aqui, que têm a inscrição na ordem, eu até sugiro que a ordem casse os registros, viu, de advogado que traíram essa orientação.